Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, terça-feira maravilhosa aqui em São Paulo, tá quente, viu? E claro que hoje vamos começar a falar de BBB, gente. Big Brother Brasil começou ontem, está fervendo, gente. Tô adorando, adorei os participantes, eu acho que vai ser sim uma edição histórica, histórica. A lista dos participantes foi divulgada na última sexta-feira, tá, gente? E claro que nós vamos comentar sobre todos, todos os acontecimentos do Big Brother Brasil 22, mas antes vamos conhecer cada participante, cada um deles aqui no meu canal, Lisa Leve Solta. Claro, vamos começar pela Turma da Pipoca, né, gente? A Turma da Pipoca que também dá o que fala. Eu gosto mais da Turma da Pipoca, de verdade. Vamos falar dela? Laís, Laís, gente, que é natural de cristais lá em Goiás. É médica e tem 30 anos, atua em clínica geral e atualmente, gente, ela tá na linha de frente contra Covid-19 e está terminando especialização em dermatologia. A gata rasa, viu, gente? Olha a Laís aí, que maravilhosa. Ela é apaixonada, enlouquecida, louca por animais e já adotou toda espécie de bichos. Deixou a cidade de Natal dela aos 14 anos de idade, gente, para que o seu ensino médio em Goiânia. Mais tarde, ela foi para João Pessoa, lá na Paraíba, para fazer faculdade de medicina. É, gente, é um lugar maravilhoso, Paraíba. Eu como amo, amo, amo. Depois de formada, ela voltou para Crixás, onde mora com a família até hoje. Olha, gente, a gata, ela se descreve assim como uma pessoa divertida, intuitiva e conta que por diversas vezes já foi julgada como metida em função da aparência. O que ela nega ser, viu? É, nega. Ela diz que não é metida, gata maravilhosa. Diz que não é metida, mas é rancorosa e odeia injustiça e mentiras. O negócio é o seguinte, gente, gente. Laís, rancorosa, injustiças e mentiras dentro de um reality, vai ter problema. Com certeza vai ter problema, né? Laís, quero prêmio para investir na carreira, comprar uma fazenda e ajudar os animais de rua. Olha aí. Vamos cobrar, hein, Laís, depois. Você está ajudando mesmo os animais de rua, tá? E de acordo com os detetives da internet, eu sou uma delas, tá, gente? A Laís participou de uma manifestação em 2013 contra a iniciativa Mais Médicos. Na época, quem governava o país era a ex-presidente de um ansep. Na imagem, que é essa aqui que vocês estão vendo, ó, é essa imagem aqui, tá? A Laís aparece ao lado dos amigos com cartaz escrito, não faltam médicos, falta gestão e saúde. Nesse ponto, a gente não vai entrar aqui, que é a questão política, né, gente? Não vai ser um bate-boca de nada, tá? A médica ainda tem várias fotos nas redes sociais com ex-BBBs. Será que a gente tem essas fotos aqui? Acho que uma foto dela com ex-BBBs. A Monique Nunes, do BBB16, aqui, ó. A Isabela, que é do 19, e a Ariane, também, que é do 19, que participou, inclusive, da Fazenda, que é outro reality que a gente adora, concorrente, que eu amo. Alguns internautas, inclusive, protestaram diante dessas imagens aqui, afirmando que, por causa do status de Laís, a médica não seria realmente uma integrante do time pipoca, mas uma pré-camarote. Ai, gente, isso pode ter a amiga ex-BBB? Por favor, né? Laís, ela estava, assim, dentro dessa lista de participantes que estavam com Covid-19, né? Mas a Globo Ontem mostrou quem, de fato, estava com Covid-19, que a Jade Picom, a Arthur Aguiar e a Linda Quebrada. Tô louca que a Linda Quebrada entre logo o mais rápido possível, né, gente? E pra finalizar, a médica ainda tem um crush pelo sertanejo Rodolfo e uma quedinha pelo ator Caio Castro. Só, só isso, viu, gente? Daqui a pouco eu volto com mais um participante polêmico. E notícias do BBB, você vai encontrar todas aqui. Me sigam no Instagram e ative o sininho. Até já.